Vamos retornar agora ao Campeche, onde o Paulo César está acompanhando um campeonato de salvamento aquático. Paulo, conta aí pra gente. Agora sim, Zanotto, vamos falar então com o Pedro, que já trouxe medalhas aqui pra Santa Catarina no Campeonato Nacional. Pedro, o que significa isso pra você, essa referência pro estado catarinense nas duas competições? Então, aqui esse campeonato de hoje, a gente tira como um base, um treinamento maior, pra se preparar pro estadual e nacional. Então, assim, desde hoje já estamos levando a sério e a gente sempre tenta melhorar. E assim, eu na minha praia tento fomentar ali e as praias vão se organizando pra cada vez mais crescer o esporte. Eu já tô há oito anos já praticando o esporte de salvamento aquático, né? E todo dia eu tô ali, tentando fazer com que esse esporte cresça. E qual foi o teu destaque nos campeonatos nacionais? Nesse último, agora em 2022, eu fui campeão brasileiro de salvamento aquático no geral. Dentre as oito provas, a pontuação geral, eu fui o campeão na minha categoria. Aí eu ganhei seis medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Então, obrigado, Pedro, pela participação. Boa tarde pra você e boa sorte na competição de hoje. Obrigado. O Pedro participando hoje também, ele já teve conquistas no dia de hoje. Realmente o treinamento aqui é intenso e exige muito dos competidores, porque todo o regramento aplicado nessa competição local é referenciada na internacional. Já pra eles estarem mais preparados. O desafio futuro só é um garantir o treinamento e também apoiadores pra que esses competidores que estão se distanciando agora aqui da Orla Marítima possam chegar ao internacional e trazer novas medalhas aqui pra Santa Catarina como referência nacional. Olha, Zanotto, e o calor aqui ajudou, porque entrou um ventinho e deu uma refrescada. Mas tem que ter fôlego. Eu volto com você aí no estúdio. Com certeza. Fôlego, aquele preparo. Até nesse ponto ali eles fazem uma prova muito bacana que é a travessia, a ilha do Campeste. O pessoal vai nadando até a ilha, esse paraíso que nós temos aqui na ilha de Santa Catarina. Entendesse? Tchau. Tchau.